Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série do universo de Para Todos os Garotos que Já Amei com Carinho Kitty. Então acabou de sair o trailer dessa nova série, vamos assistir esse trailer e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre expectativas, tudo que a gente já sabe sobre a série, aquele esquema lá que vocês já conhecem. Eu sou o Peter, eu tenho saudades, e eu sinto isso para mim hoje. A escola independente da Coreia, a escola onde a mãe foi, é o mesmo dia que a mãe foi. Eu apliquei para o KISS, e eu entrou. Eu deixei a minha filha mais jovem ir para a Coreia para ter sexo com seu amigo? Não! Talvez. Vamos, ela é muito independente. A garota independente que sabe o que ela quer, entendeu? Por causa não sou eu, é o contrário do que eu sou. Você tem uma família aqui? Não, só meu irmão. Mas eu não posso esperar para ele surpreender. Ai, o que é isso aí? So, você é o Penta? Yo, Day! Kitty, eu vou te dizer algo. Kitty? Isso é Day, meu irmão. O que está acontecendo? Eu sabia, eu sabia, meu Deus. O que? Eu nunca vi uma garota que caiu em um deserto antes? Você tem que ir para casa. Isso não é tudo sobre um jovem. Eu estou prontos para começar a experimentar novos. Eu quero minha única aventura. O que é isso aí? 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 Você precisa colocar mais trabalho. Eu estaria feliz de oferecer o seu carro para o aeroporto. O que é isso aí? Você vai ter o amor da sua vida. 20 mil a pouco de você. Não vai lá. Meu Deus! Você pode ter experiências e viver sua vida. Pense de todas as possibilidades. Você diz que vá grande ou vá em casa, certo? Gente, confesso que eu amei esse trailer. Foi muito fofo. E eu acho que exatamente o que eu estava esperando que esse trailer fosse ser. A Kitty é a irmã mais nova da Lara Jean, né? E a gente conheceu ela durante a trilogia de Para Todos os Garotos Que Já Amei. E ela tem esse jeitinho dela, né? Ela tem... Ela é muito expansiva, né? Como eu falei, ela sabe o que ela quer. E ela não tem medo de falar as coisas que ela pensa. Na trilogia, ela era sempre esse alívio cômico, né? Esse momento que ela falava uma coisa que ninguém estava esperando, mas que todo mundo estava pensando. Então, ela tem essa participação não tão ativa, mas também não tão pequena assim, né? Na trilogia de Para Todos os Garotos Que Já Amei. E ela é bastante o oposto da Lara Jean. E a gente sabe que, enfim, ela tem aí uma influência direta em tudo que acontece na trilogia de Para Todos os Garotos Que Já Amei, na relação da Lara Jean com o Peter. E eu tô achando muito fofinho o que ela vive falando, né? Porque esse relacionamento dos dois era uma coisa que ela olhava e almejava ter esse relacionamento. E ela sempre falava disso também. E aí, aqui nessa série, que é o Com Carinho Kitty, a gente vai ter a Kitty indo pra Coreia, né? Lá no último filme, as meninas foram pra Coreia, fizeram lá uma viagem pra se conectar com as raízes dela e da mãe delas, né? Então, foi muito fofo esse momento. E aí, a gente vê a Kitty conhecendo o Dae, que é esse menino, que mora na Coreia. E aí, ela decide, óbvio, surpreender ele ao entrar na mesma escola que ele estuda. Que, por acaso, também era a mesma escola que a mãe dela, né? E a mãe das meninas estudou quando ela era mais nova lá na Coreia. Então, é muito legal que tem essas duas motivações pra ela. E é óbvio que, pra uma adolescente, a motivação do namorado vai ser mais forte. Mas eu gosto que depois do plot twist, depois dela descobrir que o Dae, na verdade, tinha uma namorada já, né? E tava ali namorando duas pessoas ao mesmo tempo. Ela não quer desistir, né? Ela fala, isso não é só sobre um garoto. E eu acho que isso faz muito sentido com quem a Kitty é como personagem, né? Ela é bastante diferente da Lara Jean em vários aspectos. Mas eu acho que as duas compartilham essa postura, né? Em relação aos homens e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito legal de ver. Ela sempre foi uma personagem muito divertida, muito engraçada. Então, tô bastante animada também pra ela ter mais essa oportunidade de mostrar não só esse lado mais cômico, mais divertido, mais bobinho da Kitty. Mas também, de repente, se aprofundar em alguma coisa mais dramática, né? Em outras nuances da personagem, que eu acho que tem bastante espaço pra isso. A Anna Catarte, que é a atriz que fez a Kitty na trilogia, volta pra fazer a Kitty aqui nessa série. Então, eu acho isso perfeito. Ela é maravilhosa no papel. Acho que nem teria sentido eles fazerem uma série e não trazerem ela de volta. E a Jenny Han, que é a criadora de Para Todos os Garos Que Já Amei, a escritora dos livros e que também participou ali da adaptação, também vai participar dessa nova criação. Porque, diferente do Para Todos os Garos Que Já Amei, essa série não é baseada em nenhum livro, né? Ela é baseada na personagem que existe nos livros, mas a gente não tem o material básico que vai contar essa história, né? Então, a história, ela é livre, né? Vai levar em conta, óbvio, o que a gente já viu ali na trilogia de Para Todos os Garos Que Já Amei, mas vai pra um outro caminho. E eu vejo muito, muito, muito potencial nisso, né? Eu adoro os livros da Jenny Han, principalmente Para Todos os Garos Que Já Amei. Acho que é uma trilogia maravilhosa e eu amei a adaptação. Mas se a gente for falar de uma outra adaptação da Jenny Han, que é O Verão Que Mudou a Minha Vida, que está no Prime Video, essa adaptação eu não gosto dos livros, né? Eu acho que o livro, na verdade, porque eu só li o primeiro, ele deixa muito a desejar e ele tem muitas questões ali que são questionáveis, digamos assim. Claro, porque ele é um livro mais antigo e tudo mais. Foi o primeiro livro que a Jenny Han escreveu, enfim. Tem vários motivos, né? Então não significa que a Jenny Han não sabe o que ela está fazendo. Para essa adaptação de O Verão Que Mudou a Minha Vida, ela conseguiu dar um 360 ali na história, conseguiu colocar elementos novos, conseguiu trazer a essência da história, conseguiu dar uma cara nova para os personagens que já existiam e trazer essa profundidade, né? Então eu acho que mais vai beneficiar ela é talvez não ter esse material base e ela poder criar ali uma coisa com a cabeça dela de hoje em dia, depois de ter participado de duas adaptações das obras dela, né? Depois de ter entendido de duas formas diferentes como funciona essa diferença, né? Entre livros e séries e filmes. Com essa experiência, com certeza a gente tem aí um potencial muito grande é de ter uma produção muito legal que vai trazer temas atuais, que vai trazer uma protagonista incrível que a Kitty já é, né? Eu já amo ela, então já estou muito animada para ver mais dela, mas que vai trazer também várias outras questões e eu espero uma profundidade. Esse trailer foi bem bobinho, né? No sentido de que trouxe aí esses momentos mais leves, meio uma comédia romântica e que está tudo certo, né? Porque afinal de contas o Para Todos os Garotos Que Já Vem é basicamente isso, mas eu acho que é legal se a gente tivesse a oportunidade por ser uma série de se aprofundar em alguma coisa, não precisa ser aquela série que vai fazer você chorar baldes, né? Mas eu acho que de realmente mostrar as dificuldades de crescer, de tomar uma decisão como essa que é se mudar para o outro lado do país, né? Inclusive a menina lá que está com ela no começo, fala para ela Ah, você tem família aqui? Daí ela, não, só meu namorado. Então ela mudou para um país desconhecido completamente sozinha, para uma cultura muito diferente da cultura que ela cresceu, por mais que ela conheça, por mais que ela já tenha ido e tudo mais, é muito diferente, então existe esse choque de realidade, né? E dela realmente mostrar que essa independência dela não está só no que ela fala, né? Não é só ela bater no peito e falar, eu consigo fazer isso, ela realmente ir lá e conseguir. E eu não duvido que ela consiga, mas também quero ver os perrengues, né? Quero ver as dificuldades, porque eu acho que a vida, enfim, ainda mais com uma decisão tão grande como essa, é feita dessas coisas. Além de tudo isso, a gente tem um rostinho muito conhecido e muito apreciado por mim, que é o Anthony K. Van, talvez se lembrem dele, de Love Victor, onde ele fazia o Rahim. Aqui nessa série ele vai ser o Q, né? O Q, que eu acredito que vai ser um amigo, né? Da Kiri, ele vai ser uma pessoa que vai... Ele está ali em vários momentos conversando com ela e tudo mais. A gente tem a Yuri, que eu acho que é essa menina que fica dando umas alfinetadas, né? Na Kitty e tudo mais. Talvez elas vão virar amigas no final. Talvez. Que rola um embate, né? Obviamente a gente tem o Day, que é esse namorado dela, né? Que, enfim, acho que não é tão namorado assim. E a gente tem um outro personagem chamado Minho, que é um personagem que a gente vê ali num... Ele tem ali uma vibe meio superstar, assim, né? Então estou pensando se eles vão botar um pezinho ali nos idols, né? Nos influencers, que eu acho que é uma coisa que também está muito em alta na geração de hoje, né? Então estou bastante animada para conhecer mais desses outros personagens. Para conhecer mais da Kitty também. Eu gostei bastante desse trailer. E estou curiosa para saber se a gente vai ter a oportunidade de ver ali uma participação especial. Um cameo de Peter Kavinsky e Lara Jean. Obviamente eu ia amar muito ir conhecendo a Lana Condor e o Noah Centineau. Tenho certeza que, se for possível, né? Se tiver sido possível, eles não diriam não para uma pequena participação. Mas, obviamente, essa é uma série que vai se afastar da história deles, né? Eu acredito que a gente deve ter alguns detalhes, algumas informações de como eles estão, o que aconteceu com eles, né? Tanto que, no começo, a gente tem até alguns clipes da trilogia. Mas, obviamente, a ideia da série não é ser focada neles, é ser focada na Kitty, né? Então, eu acredito que, se for para eles aparecerem, a gente deve ter uma participação especial, né? Talvez, assim, eles indo buscar ela no aeroporto quando ela estiver voltando para os Estados Unidos. Uma chamada de vídeo, de repente, né? Das irmãs, assim, dela pedindo conselho para as irmãs. Também seria muito legal. Então, vamos ver o que o futuro da série reserva para a gente, né? A série Com Carinho Kitty estreia no dia 18 de maio na Netflix. E estarei aqui trazendo conteúdos para vocês sobre essa série, porque já é uma das mais aguardadas por mim este ano. Estou muito, muito, muito animada. Quero saber o que vocês estão achando, o que vocês esperam, quais são as expectativas. Então, deixa aqui para mim nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!